Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos aqui. Damos início à abertura oficial da FLIR, a Feira do Livro de Resende virtual 360 graus. A FLIR está sendo realizada pela Look Media, com patrocínio do Instituto CCR e Volkswagen Caminhões e Ônibus, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Para começar, vou contar um pouco da história da FLIR. A FLIR, a Feira do Livro de Resende, foi lançada em 2015, já com uma grande repercussão, sendo uma das poucas oportunidades de muitas crianças, jovens e adultos da região terem contato com grandes autores e diversidade de livros. A FLIR é uma grande festa literária, contando com a participação de escritores e artistas regionais e nacionais, além da divulgação e democratização do acesso a livros promocionais, criando um ambiente de trocas, diálogos e aprendizados entre todos os presentes. Diante da pandemia de Covid-19 e impossibilitando a realização do evento presencial, a organização da FLIR realizará esta edição mais uma vez em um formato online e uma plataforma digital. Será possível conferir na FLIR virtual palestras, bate-papos, contações de histórias e apresentações. Os visitantes poderão caminhar pelos expositores do evento através da plataforma 360 graus, objetivando a popularização do livro através da democratização do acesso, fomentando a leitura, a arte, o conhecimento, a educação e a cultura, nos quatro dias de evento, todas as atividades da programação serão gratuitas. A FLIR continuará sendo um grande ponto de encontro de escritores, educadores, artistas, articuladores da cultura e, desta vez, como tema principal, novas conexões, unindo o livro físico com as ferramentas digitais. Também será possível conferir na FLIR a exposição virtual Literatos e Historiadores Resende, contando um pouco da história de grandes nomes que passaram pela cidade. Então vamos conferir o que vem por aí. Música 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 E para dar as boas-vindas, convidamos a Amanda Elias, organizadora do evento. Obrigada, obrigada a todos os presentes, todo mundo que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando da FLIR, da Feira do Livro de Resende Virtual. Apesar da gente não estar conseguindo realizar a feira presencial como de costume, eu estou muito contente, nós estamos muito contente de estar podendo realizar mais uma edição desse evento. É um evento muito querido por nós, um evento muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E um evento que em prol da cultura e que leva cultura, educação, literatura, muita coisa para as pessoas. E a gente está muito feliz de estar podendo realizá-lo novamente. Então, eu gostaria de dizer também que agora a gente consegue levar para mais pessoas ainda, porque a internet não tem fronteiras, então eu acredito que tudo que for realizado aqui durante esses quatro dias vai ficar registrado e mais pessoas vão poder assistir até depois, quando acabar o evento. A plataforma está muito bacana, então as pessoas vão poder estar navegando por todos os ambientes, porque a gente fez uma réplica do que a gente faz normalmente na feira presencial. Então, está muito bacana, a gente tem os expositores, editoras e livrarias com livros promocionais. Temos o palco cultural com shows, com teatro, com muita coisa bacana. Inclusive, essa edição a gente está dando o foco principal aos compositores da nossa região, então valorizando os artistas com as suas músicas autorais. E a gente tem também a Filzinha, que é uma parte do evento para o pessoal menorzinho, para as crianças. A gente vê durante todo esse tempo que a gente tem feito a Filzinha, o quanto é importante a gente poder levar a literatura, o hábito da leitura para as crianças. Então, na Filzinha a gente está com várias contações de histórias, muita coisa bacana. Então, eu queria agradecer principalmente para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, então, a Volkswagen, caminhões e ônibus, o Instituto CCR, CCR Nova Dutra, porque sem eles a gente não estaria aqui. Então, eu queria agradecer muito por eles terem acreditado na gente e a gente ter conseguido, estar conseguindo realizar esse evento que é tão importante, tão especial para a gente. Então, eu queria agradecer imensamente e dizer que a gente continue aí fomentando a literatura, o livro, a leitura, por muitos e muitos anos aí, que é o que a gente precisa. Obrigada. É isso aí, vida longa a FLIR. Agora, com a palavra, Adriana Elias, que também é organizadora do evento. Olá a todos. Completando o que a Amanda falou, esse ano a gente não ficou com a FLIR só online. A gente teve um projeto muito importante, que é o projeto a FLIR nas escolas. E isso, para a gente, foi assim, a gente atendeu mais de mil crianças nesse momento, né, desse projeto. E foi um projeto, assim, muito interessante, porque a gente percebeu que tem muitas crianças que não têm acesso, não têm como visitar a FLIR. e eu acho que foi muito importante a gente estar ali naquele momento com eles, contando uma história, né, foi assim, uma coisa, assim, que deu, se passaram muitas emoções nesses momentos que foram cinco dias, né, de visita nas escolas. E a outra coisa, eu queria realmente agradecer a todos, né, que eu venho agradecendo todos os anos, que a FLIR é muito importante para a gente e que tem, assim, que as pessoas, que tem, a gente precisa de mais patrocínio, né, para a gente poder levar mais a FLIR para as escolas, para continuar esse projeto bacana. Então, espero que o próximo ano, 2022, a gente tenha aí a FLIR física, se Deus quiser, que ela seja perfeita. E eu queria também poder agradecer todos os expositores que estão aqui com a gente desde o começo da FLIR, e, principalmente, os artistas, os contadores de histórias que estão confiando no nosso trabalho. E esse ano, assim, teve uma força muito grande dos artistas, né, com as suas composições, foi um desafio, né, e eu já estou pedindo o desafio para o próximo ano, 2022, estar no palco com essas composições. E agradecer a todo mundo, da equipe, da produção, a minha família, que está todo mundo junto aqui na produção, e agradecer mesmo imensamente todo mundo e o público que está nos assistindo. E agora, com a palavra, Gardênia Pacheco, analista de responsabilidade social do Instituto CCR Nova Dutra, patrocinador máster do evento. Olá, eu sou a Gardênia, do Instituto CCR. O foco do Instituto é promover a inclusão social por meio de ações de geração de renda, saúde, educação, esporte e cultura. E quando se fala em cultura, apoiamos inúmeros projetos que promovem o estímulo e a democratização aos livros. Assim como a Feira do Livro de Resende, a FLIR, que tem dezenas de atividades para todos os públicos por meio de uma programação cultural diversificada que conta com escritores, ilustradores, contadores de histórias e muitos outros convidados e convidadas, garantindo a democratização de acesso aos livros em um ambiente de troca, diálogos e muito aprendizado. Eu? Eu vou com a leitura. E você? Como você vai? E agora, com a palavra, Carla Fornazaro, diretora-presidente da CCR Nova Dutra, patrocinador-máster do evento. Olá, eu sou a Carla Fornazaro, sou a diretora-presidente da Nova Dutra e estou passando aqui para falar com todos vocês da importância de patrocinar esse evento super especial que é a Feira do Livro de Resende. A Nova Dutra já esteve com a FLIR outros anos e volta mais uma vez com seu patrocínio. A Nova Dutra, inclusive, tem patrocinado vários projetos de educação e cultura ao longo desses anos na rodovia. É muito importante para nós que isso aconteça a difusão do conhecimento, da leitura e da literatura, além da educação. No quesito educação, a Nova Dutra tem realizado, nos últimos anos, o Caminhos para a Cidadania, que só neste ano participaram mais de 21 mil alunos e 900 professores. Esse é o compromisso da Nova Dutra com a educação e cultura por todas as cidades com que ela passa. Eu deixo para vocês um grande abraço e um excelente evento. Agora, com a palavra, o senhor Marco Saltini, diretor de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, patrocinador do evento. Olá, sou Marco Saltini, diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus. É com grande prazer que dou as boas-vindas a todos vocês, às autoridades presentes, em especial aos escritores e artistas. Gostaria também de agradecer aos organizadores por sempre lembrarem e convidarem a Volkswagen Caminhões e Ônibus para participar da feira do Livro de Resende. Entendemos que a nossa empresa tem como papel relevante a participação na sociedade sul-fluminense por meio de apoio de projetos sociais diversos que, inclusive, iremos divulgar no estande virtual da FLIR neste ano. Na nossa visão, a FLIR é importante instrumento de acesso à cultura para os estudantes da região, incentivando a leitura e o conhecimento da cultura sul-fluminense. Além disso, a feira é uma grande oportunidade para conhecermos e divulgarmos ainda mais os escritores e artistas regionais, promovendo um diálogo constante entre os participantes e os expositores. Desejo a todos uma boa FLIR e fico feliz que, mais uma vez, a Volkswagen Caminhões e Ônibus está apoiando este evento. Contem conosco e aproveitem. E para finalizar, com a palavra, nossos artistas, escritores, educadores e participantes ativos da FLIR. A FLIR é literatura para todos, onde escritores, artistas, leitores, escrevemos juntos uma nova história. Eu tenho o maior prazer de falar da FLIR. Essa feira que eu tive o privilégio de ver nascer, me lembro como se fosse hoje, da Amanda e da Adriana entrando lá na Fundação Casa da Cultura para apresentar o projeto, né? Ao Conselho de Cultura e pleitear os recursos da Lei de Científico e Cultura, que o projeto passou sem problemas nenhum, né? Pelo aval do Conselho. E a nossa emoção no dia de abertura da primeira FLIR. Que dia especial! Tínhamos a certeza que esse evento traria muita, muita, muita potência para a nossa cultura. e tenho uma imensa admiração de ver Carlinho, Adriana e Amanda lutarem para manter vivo a FLIR e vencer os desafios que são impostos. Viva a FLIR! Vida longa para a FLIR! FLIR é importante para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Resende porque proporciona a eles um mergulho no universo das letras. Por meio desse evento, os nossos alunos têm acesso a diferentes bens culturais. Eles têm acesso a shows de música, de dança, peças teatrais. E, é claro, o incentivo à leitura literária. Também, neste momento, diversos nossos alunos têm contato com escritores. Muitos conseguem participar de oficinas de escrita literária. Então, assim, é um evento que só vem a somar com a Secretaria Municipal de Educação no incentivo à leitura e, claro, no acesso à democratização dos bens culturais no nosso município. A FLIR, a Feira Literária de Resende, significa muito para mim porque foi a primeira grande feira a qual eu vim a participar expondo e vendendo as minhas histórias em quadrinhos. Eu visitei várias feiras por todo o Brasil, mas a feira continua sendo uma das minhas favoritas. Eu acho que isso é pelo acolhimento que a gente recebe quando vai para a Resende, tanto pela produção do evento que é feita pela Look Media, que é um pessoal muito atencioso, que se preocupa com cada detalhe, que leva várias coisas diferentes para vocês, palestras, oficinas e vários estandes cheios de livros e novidades. E também, claro, a gente é muito bem acolhido pelo público, pelo pessoal de Resende. A FLIR tem sido, nos últimos anos, uma referência para nós de como se organizar uma feira literária que seja muito boa para os leitores, para os escritores, para os expositores e para produtores e patrocinadores, obviamente. Cada ano tem mais gente, um público muito fiel e realmente dá gosto de ir lá todo ano. A FLIR, para mim, é amor, oportunidade, cultura. É promover uma experiência única, propagar vivências, promover encontros entre o público e o livro. Participar desse grande evento aqui em Resende, a Feira Literária de Resende, é um orgulho muito grande para os povos indígenas, porque nosso interesse é trazer a cultura e as causas indígenas através de contação de história, através do canto, da música. e é uma outra oportunidade que nós povos indígenas têm de falar, de mostrar e ser protagonista da nossa própria história. Participar desse evento também é construir uma nova identidade para o Brasil, com mais cultura, com mais educação e sem preconceito, acabar com o estereótipo. e vocês estão de parabéns, a Fli, de construir um projeto desse com muita coragem num país desse que não valoriza muita cultura. E acredito nesse evento como uma semente para a transformação de um país melhor. A minha concepção, numa época em que existem até pessoas que se orgulham da sua própria ignorância e fazem até apologia dela, a Fli, como qualquer evento ligado à literatura e à busca pelo conhecimento, é um ato de profunda e necessária resistência. A Fli é um movimento importante de troca de a gente poder conhecer novos autores, outros autores já estão conhecidos e da gente falar da palavra, da importância da palavra. Um lugar mágico aonde a gente pode conhecer pessoas novas, livros novos, aproveitar da arte, toda a arte, seja musical, plástica ou mesmo teatral. É maravilhosa. A Fli de Resende, a personificação da arte, eu amo. A Fli, para mim, é uma referência de excelência em feiras literárias. Uma referência de equilíbrio que mescla a qualidade de grandes produções com a qualidade de produções caseiras, que mescla sofisticação e simplicidade. e que respeita todos os públicos e artistas, sejam eles viajantes ou moradores locais. Eu sou muito agradecido de participar desse evento desde a sua primeira edição. Obrigado, Fli. A Fli é a arte do conhecimento, é colecionar todos os momentos, é ler, escrever, evoluir e ser. É música, poesia, um lugar de muita alegria e emoção. artistas e autores que vieram mostrar o seu trabalho com todo o seu coração. É muito emocionante ver o quanto a Fli já proporcionou e ainda vai proporcionar para tantas pessoas, né? Então, para entrar nesse espírito do fantástico universo da literatura, é que declaramos aberta a Fli, a Feira do Livro de Resende virtual. Aproveita, então, a nossa repleta programação. Quem está assistindo a gente em outras plataformas e quiser conhecer a plataforma 360 da Fli, o QR Code está aqui em cima. Desejamos, então, uma ótima festa literária e, para finalizar a nossa abertura, fiquem com o emocionante clipe Brisa de Ana Coutinho. e, para finalizar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL